Dando mais a cada dia, caminho sempre contente Contagindo tanta gente e dizendo é só alegria Só alegria, só alegria, tristeza não me derruba, sorriso me contagia Só alegria, só alegria, tristeza não me derruba, sorriso me contagia Namorei uma menina, era uma flor de guria, o seu pai era muito bravo e a regaço me corria A vida deu muitas voltas, deixei pra casa hoje em dia, hoje sou crentinho Contagindo o servo ao meu e dizendo é só alegria Só alegria, só alegria, tristeza não me derruba, sorriso me contagia Só alegria, só alegria, tristeza não me derruba, sorriso me contagia Que alegria do Senhor é nosso amor, seu irmão A vida é a palavra que Cristo nos anuncia Prometeu voltar de novo, vai cumprir a profecia Só alegria, só alegria, só alegria, só alegria, só alegria, tristeza não me derruba, sorriso me contagia Só alegria, só alegria, só alegria, sorriso me contagia Só alegria, 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 só Só tristeza não me derruba e sorri e o gai das coisas no ar. Glorífico Senhor!